Boa tarde, fiel! Chegamos! Bora falar de Corinthians? Bora lá! Olha, informações, eu tenho informação quente de uma fonte segura, de um grande amigo meu, uma pessoa também me confirmou, e ó, é sobre o elenco do Corinthians. Problemas à vista, anotem o que eu estou falando. E aí o Vitor Pereira indicou um volante para o Corinthians. Saiba tudo sobre isso também, tá ok? Mas enquanto você se inscreve no canal, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante. Quem já é inscrito, vai lá, deixa seu like. Quem não é, se inscreva no canal. Vai no sininho, notificações, coloque em todos, para que você receba as notificações dos nossos vídeos e nossas lives. E das transmissões dos jogos também, domingo, futebol feminino, Corinthians e São Paulo, que estaremos transmitindo. Enquanto eu rodo esse vídeo, que eu prometi, e vocês podem inscrever, enquanto esse time não voltar a jogar com raça, essa vai ser a abertura desse canal. Puta, que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade. Puta, que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade. Puta, que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade. Puta, que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade. Puta, que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade. É isso aí. Espero que tenha tempo para você se inscrever no canal. Legal? Vamos para as informações? Bom, é o seguinte. Vitor Pereira indicou o volante Souza, ex-Vasco da Gama e ex-São Paulo, atualmente no Fenebaixo da Turquia, para fazer parte do elenco do Corinthians. Volante, eu acho que o Souza deve estar com 31 anos agora. Deixa eu até confirmar aqui para vocês. É mais fácil assim, não é? Vamos lá. Souza, não vai ser esse mesmo. É o mesmo, está aqui. Está no Besiktas, da Itália, da Turquia. Besiktas, né? Tem contrato até o meio do ano que vem. É um jogador de 33 anos já, né? Volante. Jogou aí no São Paulo, jogou no Vasco da Gama, chegou a atuar na seleção brasileira, né? Volante experiente. Seria mais um de 30 e poucos anos aí no time do Corinthians. Mas é a indicação do Vitor Pereira. Não sabemos ainda que pé está essa situação, mas é o jogador indicado por Vitor Pereira para compor o meio-campo corintiano. Tá ok? E você? É a favor ou contra a contratação do volante Souza? Eu acho que... Sei lá, né? É mais um de 33 anos. Eu acho que o Corinthians precisa rejuvenescer um pouco esse elenco. O Maicon tem 24, é uma outra situação. Mas eu prefiro... Eu quero ver o Xavier em campo, né? Sendo um volante mesmo, um homem de marcação do time do Corinthians. Tá ok? Pelo menos é o que eu espero. Bom, sobre os jogadores é isso. Ainda estamos aguardando o Maicon. Algumas pessoas estão falando que o Maicon já foi liberado pelo Shakhtar. O Shakhtar de Honest iria emprestar o jogador até o final do ano. 500 mil reais de salário. Estava tudo acertado. De repente os ucranianos resolvem vender. E agora eu realmente estou em cima do muro para saber como está a situação. Estamos aguardando novidades. E a Tausa, hein? A Tausa é a Tausa. Tausa. Bom, é difícil. Eu particularmente não conto mais com o apoio desse parceiro comercial do Corinthians, né? Para mim foi um balão de ensaio para idiotice. E fizemos o papel de bobo na mão do Sr. Cleidson Cruz, o presidente, ou o CEO da Tausa. Então, eu espero que o Corinthians tome as devidas providências. Assim que perceber que não irá receber, né? Que eu acho que está mais na cara. Só não vê quem não quer. Mas vamos aguardar. Bom, sobre o volante de Souza, essa é a minha opinião. Eu acho que é um jogador de 33 anos. Não sei se acrescentaria muito nesse time corintiano. Eu acho que o Corinthians precisa de um jogador mais jovem, mais combativo. E nesse perfil eu vejo o Xavier. A minha pergunta é, Fiel, aonde está o Sr. Mauro? Mauro Van Baster, né? Ex-camisãozinho do Corinthians, ex-atacante corintiano no título de 90. Que ele é olheiro do Corinthians. Não traz ninguém para o clube, gente. Ninguém. Nós temos um ser inútil. Ganhando mais de 100 mil reais por mês. Será que sabendo da dificuldade financeira do clube, o Corinthians não vai olhar para o mercado interno, os times do interior aqui do estado de São Paulo, e buscar jovens revelações? Ou vai ficar esperando onde esse navio passar? Em vez de contratar Souza, não era melhor buscar jogadores mais jovens? Que querem vencer, que querem combater o adversário, que querem correr em campo, entregar a intensidade que o Vítor Pereira quer? Antes, eu gostaria que o presidente do Corinthians fizesse isso aqui. A todos, primeiramente eu quero pedir desculpa ao nosso torcedor, pelo vexame, pela vergonha que nós passamos hoje. Eu me sinto envergonhado, até mesmo, de sair na rua. Porque perder por reserva do operário, o time merece cair mesmo. E eu não culpo tanto dos jogadores. Acho que o maior culpado é a diretoria, eu principalmente, de contratar essas porcaria que eu contratei. Infelizmente, não deu nada. Só isso. Estava bom demais, né? E esses dois senhores ao lado do Mequetrefe e do Silvinho são os culpados pelo não planejamento do Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa noite a todos. Estamos informando que na terça-feira da próxima semana faremos uma coletiva com todos os órgãos da imprensa. O horário depois a Joia e o Olavo passam certinho a vocês. E também estamos informando a todos a permanência do treinador Silvinho para a próxima temporada de 2022. Continuará conosco. E os outros assuntos do futebol. Graças a isso, nosso 2022 está completamente comprometido. Com o risco de ser um fiasco 2022. Um ano que tinha tudo para ser excepcional para ver a torcida. Excepcional. Mas graças a esses dois cintadões aí, né? Patatio e patatá. Nós estamos numa situação bem difícil. Tá ok? Bom, o que eu recebi de informação? O Edu do canal Corre Corintiano me passou a informação. E nós fomos também falar com mais algumas pessoas. Não para checar, mas sim para obter mais informações ainda. Eu confio muito no Edu. A única coisa que recebi da pessoa foi, é isso. Infelizmente, é verdade. E aí, a declaração é... Bomba, fiel! Atenção! Bomba! Jogadores do Esporte Clube Corinthians Paulista estão fazendo corpo mole para derrubar Vitor Pereira do cargo. Jogadores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quando eu fiquei sabendo disso, eu tinha feito vídeo à tarde, pela manhã, eu falei, será que é corpo mole? Ou falta de preparo físico? Tá aí, é corpo mole. Os caras não treinam. Desde a época do Silvinho. Então, como é que é? Como não cheio de iê-iê? Por que pegou um técnico de verdade? Que ninguém pode ficar dando palpite na escalação? Como? Não! Aqui quem manda sou eu. Tem ainda mais dois jogadores chegando aí do Número Horizontino que podem reforçar o elenco corintiano, tá? Mas, depois a gente fala desses dois jogadores. Existe, sim, essa panela, essa turminha que vai querer derrubar o Vitor Pereira. Se eu sou o treinador do Corinthians, eu sinalizo com oito mudanças nesse jogo. Oito! Certo? Pelo menos oito. Mas, Marcos, vamos sujar o time. Não vamos nada. Não vamos nada. Isso os caras não perdem para a gente no primeiro jogo do Fever Plate. Certo? São os jogadores que não querem treinar os vagabundos, baladeiros, que querem derrubar Vitor Pereira. A informação é, jogadores experientes são contra a metodologia de trabalho do português. E o que nós vimos em campo hoje foi uma falta de vontade da maioria dos atletas de estarem em campo. Então, Vitor Pereira, é melhor você tirar a barbinha de molho, colocar a sinalidade da humildade e, veja bem, e, veja bem, e, dá uma vergonha na cara, do que ele está fazendo errado. só que o Vitor Pereira tem que ficar esperto que aquele jogador que ele está dando ponto em Malemar está na lista de respostas. Veja bem. Olha a bagunça que está o Corinthians nesse momento. Jogadores querendo derrubar o treinador. Cabe a diretoria que vê a público assumir a responsabilidade e ser fácil? Isso eu assumo ah, eu sou o culpado, eu sou o culpado porque eu escolhi. Então, tá bom, já que você é o culpado, resolva, não adianta só falar que é o culpado. Tome atitudes de quem é o culpado, presidente, para resolver. Dê respaldo ao treinador do Corinthians, vá ao senhor, ao vestiário, presidente do Corinthians. E, pela partida medonha que nós vimos, o senhor tira aquilo como exemplo e fala assim, ó, jogadores que estão falando que vão contra o Vitor Pereira. Quem são? Aí você vai lá ver. Só nome de jogador que você nunca viu na vida. Então, manda embora. Simples assim. Então, fiel, jogadores estão preparando a barca para ajudar o Vitor Pereira. O Corinthians joga na sexta-feira. E, desculpe, o Corinthians só voltou a jogar no dia 6 agora, né? Dia 5. 5, na verdade, Libertadores. E o Vitor Pereira tem 8 dias aí para trabalhar esse time. 8 dias. Para tentar achar uma condição de física melhor e um padrão de jogo melhor. Só que Gil, esses caras, não podem jogar na altitude. Vai tudo morrer do coração lá. Temos que esperar para ver como será esse Corinthians aqui para frente. Mudanças à vista? Terão. Mas tem gente falando que ele ia mudar tudo. Não, tudo não. Mentira. Ele vai mudar muita coisa, mas tudo não. Não dá para se mudar um time 100%. Beleza, fiel? Então, é isso. São as informações de hoje. O time volta a treinar hoje. Teremos uma live à tarde, às 3 horas. e depois voltamos à noite, com a live durante o dia, falando como foi esse dia corintiano. Está ok, fiel? Estamos juntos. Se inscreva no canal e vai, Corinthians. E atenção, jogadores que querem derrubar o treinador do Corinthians. Eu espero de todo o coração, espero mesmo de todo o coração que esses caras acordem para a vida, que eles acordem para a vida e não falem nada. É o que esperamos deles. Está ok? Simples assim. Está ok? Estamos juntos. E vai, Corinthians. Valeu.